Deus abençoe, meus amados, preciosos irmãos. Estamos gratos a Deus mais uma vez, porque Ele tem nos dado a oportunidade de poder falar com nossos irmãos. Nós estamos aqui hoje para anunciar que na próxima quinta-feira, dia 16, às 17 horas, nós vamos ter uma outra live. Graças a Deus já está passando a pandemia. Vamos nos cuidar, né? Bastante. Mas para que os irmãos também tenham um companheirismo e possam também ouvir esses hinos, tá bom? Deus abençoe a todos. Contamos com vocês, então, na próxima quinta-feira, dia 16? 16, isso. Às 17 horas, hoje não vamos lembrar do horário. Às 17 horas. A gente avisou e esqueceu do horário. Mas é dia 16, às 17 horas. Irmão Cícero e Irmão Pedrinho mais uma vez cantando com vocês. Eu vivo e acordos aí em casa com vocês, né? Amém. Nós estamos muito felizes em poder estar em contato com vocês, estar aí junto com vocês, dentro da casa de vocês. É verdade. Porque nesse tempo de epidemia aí, a gente tem que ficar um pouco recolhido. Mas Deus está providenciando as coisas, está tudo bem. Nós aqui em Curitiba estamos tudo bem. Estamos aqui orando também pela recuperação do nosso irmão Sérgio. É mesmo, é verdade. Algum sinal já de recuperação. Vai ser demorado, mas estamos crendo que ele, não é dessa vez ainda que ele vai nos deixar. Eu creio que ainda tem alguma coisa para fazer. O guerreiro vai ter que lutar muito ainda, né? É, porque ele já passou, o pior já passou, né? É verdade. Então vamos lembrar dele sempre a oração aí, vocês que estão aí na escuta aí, acessado conosco no WhatsApp também, sabendo. Alguns sabem de notícia, outros não sabem, o Monsérgio já está dando sinal de recuperação. É verdade. Lento, muito lento, mas estamos crendo. Então nós vamos estar junto com vocês cantando mais uns hinos na próxima quinta-feira, às... 17 horas estaremos juntos. Então nós vamos cantar um hino com vocês aqui agora, já que nós estamos falando sobre o Monsérgio, porque se houver um povo que tem mais do que certeza, fé na cura divina, é esse povo da mensagem, é esse povo que tem um profeta, é esse povo que crê numa mensagem de restauração, restauração em tudo. Então, eu vou dizer pra vocês, Deus é curado. Todos juntos, partindo às 17 horas, contamos com vocês, hein? Quando Jesus ia passando em Jericó, Deus cego se pôs a gritar, Porque ele tinha a certeza Que Jesus poderia lhe curar. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, é um Deus que vive para sempre. Não mudou, não mudará, ele é um Deus de poder, pra ser curado é só ter fé e somente crer. No meio de uma grande multidão, uma mulher enferma em Jesus tocou. A sua fé foi suficiente, naquela hora a enfermidade lhe deixou. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, é um Deus que vive para sempre. Não mudou, não mudará, ele é o Deus de poder, pra ser curado é só ter fé e somente crer. Amém! Graças a Deus! Nós contamos com vocês na próxima quinta-feira às 17h. Amém! Vamos cantar mais alguns dias com vocês. Amém! Nessa live, ao vivo e a cores. Amém! 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 Ter curado é só ter fé e somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer, não mudou, não mudará, Ele é o Deus de poder, pra ser curado é só ter fé e somente crer. Amém! Então, até quinta-feira que vem dia 16, às 17 horas estaremos junto com os nossos irmãos. Deus abençoe!